Um, dois, três, e... Aô, meu maranhão diferente! Estamos chegando aqui em Paraná, meu prefeito Raimundo Silveira. Vai descendo e trabalhando. Chão, bebê! Hoje tem palau do céu! Eu vou te levar Pra onde canta o sábado Onde a lua nos espiar Com olha de menina O cheiro do mar Do vento, do rio, das colinas Nossa cama e a grama Pra fazer amor, menina Eu sou o cabaco do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza, a minha casa, a vida viver Tudo pra eu Bota o Dó Maior, Gartinho Dó Maior, Dó Maior Vai! E quando o grano só vai desmontar Vou de trás da montanha Eu abro a porta e sinto cena da terra E no puleiro, na fita, o gato real Eu mato a cela no longo do cavalo E depois de botar meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou levando Bora, Parnarão! Bora, Paião! Sou vaqueiro e vivo apaixonado Ô, porrô, vaqueiada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Alô, gato, velho, vai descer então aí Alô, Paião do centro!